Fala galera da WPG que está na área com mais um vídeo aqui pra vocês Hoje vai ser um vídeo aqui bem rápido, a gente está mostrando pra vocês aqui como está baixando aí Seu Digimon Card Game para estar jogando aí no seu computador, beleza? Lembrando que aqui a gente baixamos um aplicativo que simula o Android no nosso computador, beleza? Vou estar saindo aqui e vou mostrar pra vocês O aplicativo que eu estou utilizando é o LD Player 9 Tem vários aplicativos que dá pra você estar utilizando Tinha o Blue Statics também que eu utilizava aí há bastante tempo Mas esse LD Player 9 eu curti ele, ele é bem bacana E vou mostrar pra vocês aqui o passo a passo de como está baixando, beleza? Vou deixar pra vocês aí o link, tá? Das duas coisas que a gente vai estar precisando O primeiro aqui é o link direto Aqui temos várias opções A gente vai estar colocando aqui download do LD Player 9 No momento que a gente clica, a gente já bota pra baixar, ó Como vocês estão vendo Aqui ele vai baixar lá na minha área de trabalho Eu gosto de estar trazendo os vídeos aqui pra vocês, salvando as coisas na área de trabalho Vai ficar bem mais prático Ó, baixou ali, ó Concluído Deixa eu voltar Ó, ele baixou aqui, tá vendo? Vocês vão abrir ele como administrador No momento que vocês clicaram Ele vai estar instalando Eu não vou instalar aqui no meu Porque ele já está instalado, beleza? No momento que você instalou ele Ele vai... a gente está com ele já instalado aqui, ó Ele vai abrir Ele demora um pouquinho, tá? Ele é como se fosse aí um tablet no seu computador É... eu... eu de antemão, galera Não curto estar jogando jogos no celular, tá bom? Os jogos que eu mais jogo mais é TCG mesmo Eu jogo muito Pokémon TCG no meu computador E agora A gente vai... a gente vai estar baixando aqui, ó Os jogos Pra gente estar baixando os jogos Os APK Eu tenho esse Digimon aqui, só que ele não abriu Acabei clicando ali, ó Deixa eu voltar aqui Ó, tá indo Mas ele demora a abrir, tá? É... o Digimon que a gente vai utilizar é esse aqui É o Fan Mother Digimon É... tem um outro Digimon também, tá, galera? Já oficial Da própria... acho que é Bandai, né? O fornecedor aí do Digimon Tem já o... o fornecedor original, né? Do jogo original Esse aqui, se eu não me engano, foi feito por fãs E aqui esse jogo é bem bacana, tá? Aqui temos a opção de deck, ó Você cria o seu deck aqui Já já eu mostro pra vocês aqui Como você vai criar o seu deck, tá bom? Vou diminuir aqui rapidinho Pra criar o jogo Pra gente estar adicionando o jogo lá Você vai baixar aqui o APK Vou mostrar pra vocês como que vai funcionar Vou voltar aqui o jogo, ó Vou voltar Deixa eu sair aqui EGIT Gaming Ó, voltou, beleza É... a gente vai vir aqui Nesse... nesse outro link, tá? O Softonic aqui, ó Digimon, Card Game Deixa eu atualizar Ver se a gente consegue fazer aqui melhor Aí ele vai vir aqui com a opção, ó Reiniciar Download Eu já baixei ele, tá? A gente vai iniciar o download Vamos lá novamente na área de trabalho Ó, iniciamos Ele vai estar baixando aqui Vamos ver aqui Ele é 194, tá? De... de tamanho Aqui ele tá baixando no formato APK Só que aqui tá como se fosse em formato de texto, tá? Isso aqui não tem problema Momento que você baixou, galera Ele vai... vai ficar salvo lá na sua área de trabalho Beleza? Os dois links vão ficar aí na descrição pra vocês Onde não ia que é a tela aqui E ele vai ficar salvo assim, ó Em APK Ele ficou desse jeito Ele tava em texto Baixaria em texto Só que desse jeito aqui, ó Vocês vão vir aqui e abrir com E vocês vão escolher o aplicativo Como o meu aplicativo já tá aqui, ó DN Player, né? No caso, ele é um aplicativo para abrir no Android Se você não conseguir também Você pode selecionar ele, puxar e adicionar Ele já vem adicionado direto pra cá, ó Ele fica analisando o arquivo, ó Analisou de texto Não tem erro, tá, galera? Você só vai puxar O jogo que você baixou No caso aqui, ó O APK Esse aqui eu vou apagar Que não precisa daí Que é duas cópias Só vocês fazem esse aqui Ele vai estar com essa imagem aqui Como se fosse um outro arquivo invisível, tá? Mas não tem erro Você só puxa Vem pra cá Adiciona aqui, né? Como eu já tenho adicionado Eu só vou dar um clique Pra abrir Temos aqui a página Como eu falei É como se fosse um Android Você vem aqui, ó Volta, né? Aqui é o... Acho que é o menu principal E aqui é a setinha de voltar Tem as outras opções aqui Que eu acho que você consegue gravar as coisas Vamos supor que você já sabe jogar mais ou menos aí o seu Digimon Você vai criar o seu deck Vou criar um deck aqui rápido De Agumon com Greymon Os decks ali já prontos Não tem a carta do Omnimon Que é talvez aqui a carta mais forte do jogo Essa carta aqui, ó A carta bem poderosa Quando você evolui, né? Você destrói o Digimon do oponente Uma carta muito apelona Então vamos lá Vamos mostrar pra vocês aqui como começa Digi-Ovo você pode ter até 5 Digimon normal você pode ter até 50 Caracterics aqui, ó Você vai escolher a foto que você quer Eu vou colocar aqui do... Do David Cadê o David? O... é... Tá Dei-Suk aqui Ok Aqui agora vamos para as cartas que a gente quer, né? Vou adicionar aqui 4 Coromon É... 4 Agumon Agumon nível 3 É bom a gente colocar 4 de cada Cadê ele? Vamos procurar outro Agumon aqui Aqui, ó Tem outro Agumon aqui 4 E... deixa eu ver aqui Tem outro Agumon aqui lá no finalzinho Aqui, ó 4 desse aqui Agora Greymon Vamos botar 4 Agora nível 4 Vamos para o nível 4 Aqui é só pra vocês terem noção, tá galera? Como é que funciona Mais 4 desse aqui Cadê mais um nível 4? Vou botar aqui 4 desse aqui Que é... Vou botar 3 Que é a bloqueador Que é uma das principais cartas Que não pode faltar Lível 5 agora Metal Greymon Vamos botar aqui 2... 3 dele, né? 3, deixa eu ver É... vamos botar 2 do... Vou botar mais um Metal Greymon aqui Mais outro Greymon Mas não é tão interessante Mais 3 desse aqui E botar 2 do Greymon aqui Lível 5, né? Agora nível 6 Lível 6 a gente tem um Agumon aqui Deixa eu ver Esse Agumon aqui não é tão interessante É... alguns Digimon também Que... igual no caso daquele Agumon Ele ativa o efeito quando ele Digivolui O efeito dele não é tão interessante Como o do Omnimon Esse aqui já é melhor Esse... Seu turno, né? Pra cada 2 Digivolução de Digimon Nesse Digimon ele ganha Ataque de segurança mais um Ou seja, ele... Se ele tiver aí 4 Digimon, né? De Digivolução abaixo dele Você consegue 3 ataques de segurança, né? 2 ataques de segurança Mais o ataque normal Esse aqui eu vou botar 4 E agora Vou botar o Omnimon O Omnimon a gente pode botar 2 ou 3 Deixa eu ver Vou botar 3 Deixa eu botar 3 Lembrando também, galera Que esse Omnimon aqui Ele pode ser usado também no deck do Garurumon Como ele é azul e vermelho Pode ser usado em 2 decks É... aqui Agora vamos colocar os treinadores Temos aqui Taikami, né? Esse Taikami aqui é muito bom Ele tem um custo apenas de 2 E tá aqui, ó Ele adiciona no seu turno Meus Digimon ganha mais 1000 DP É... agora eu vou colocar aqui 3 desse Gaia Force Que é uma carta muito forte Se ela ativar na segurança também, né? Esse aqui também, ó Você deleta 2 Digimon do oponente Com 4.000 DP ou menos Essa carta é muito boa Eu vou botar 2 Deixa eu ver Deixa eu ver 3 Tem um... Tem um Taikami aqui também Que ele é muito bom Adicionar no deck É isso aqui, ó Pelo menos uma cópia E pra fechar eu vou colocar essa aqui Mas a gente não vai fazer gameplay, tá? Essa aqui é muito boa Você ganha 2 de memória E no final do turno você perde 2 Essa carta aqui Ela também atirou no pé, tá? Que ela não ative efeito de segurança Então... Só vou colocar ela aqui pra fechar Colocamos Aqui agora a gente escolhe A traseira da nossa carta Vou colocar aqui... Vou botar essa aqui Que é a traseira original, né? Vamos aqui no Play Match A gente vai lá no Play Match Do Takato Takato ou do David? Deixa eu ver aqui Aqui, do David e esse aqui, ó Agora... Pra salvar Vamos aqui, ó Salvar A gente vai nesse número 2 aqui, ó Tape 2 Lembrando também, galera Que tem a opção De a gente salvar em vários nomes, tá? A gente vai salvar aqui no 10 Vou botar aqui WP normal E vou dar um OK Dei um OK Foi salvo OK Agora vamos lá no... Na parte principal Vamos mostrar pra vocês aqui Como se fosse... Restart Deixa eu ver aqui Vamos lá como se a gente fosse jogar a partida Deixa eu vir aqui Acho que é voltar É... Vou... É, eu não tô conseguindo voltar aqui pro jogo Restart Ó, esse Game Speed ali também Que eu mostrei ali Tava aí embaixo Lá no jogo lá Vai ser melhor pra mostrar pra vocês Ali a gente não conseguiu voltar Esse jogo também tem Aplicativo próprio Para celular, tá? É, o que eu fiz aqui Você consegue fazer no celular E ele ficou salvo ali A nossa... A nosso deck O deck que eu fiz Você consegue utilizá-lo Na partida, ó Local E ele ficou salvo aqui, ó Deixa eu vir aqui Cadê lá? É outro... Acho que é o segundo aqui, ó WP Ficou a foto do Davis E vou enfrentar... Isso aqui acho que é o Easy Não, é o Match Vamos lá Vou enfrentar o Match Bem rápido aqui É... Não vai ser Gameplay, tá galera? Só pra vocês verem, ó Como é que ficou, ó Ficou a nossa Gameplay O nosso Playmatch, né? As nossas cartas que colocamos E aqui na... Na configuração Deixa eu voltar aqui, ó Ó... E aqui... Esse... Esse desenhozinho aqui, ó É o Game Speed Ele aumenta a velocidade Eu deixo no final Deixa a partida mais rápida Esse... Essa opção aqui Não lembro pra que que serve É... O volume aqui eu tirei, né? Pra gente não sofrer direitos autorais Mas dá pra aumentar aqui depois Esse general aqui, avance Geventmonte Não sei o que que é Vou deixar ativado pra ver Como é que fica Então é isso daí, galera Espero que tenham gostado Lembrando que Eu ensinando o jogo aí Mais ou menos Passo a passo Como é que funciona Vai ficar no encad Pra vocês, beleza? Espero que tenham gostado Até o próximo vídeo Valeu Tchau E... Fui!